Oi meus amores, tudo bom com vocês? Hoje eu tô fazendo um Arrume-se Comigo que quem manda é você. Eu deixei vários stories perguntando o que eu faria e o vídeo de hoje é tudo o que vocês decidiram. Vocês vão produzir a minha maquiagem, meu cabelo, minha roupa, tudo de acordo com vocês. Mas antes de começar, dê o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. A primeira pergunta que eu fiz para vocês no stories era se vocês queriam uma maquiagem com produtos nacionais ou produtos gringos. Vocês escolheram nacionais, então eu separei aqui vários produtos nacionais. E a segunda pergunta foi make natural ou make reboco? Vocês preferiram make natural? Quando eu estava separando os produtos, eu descobri que eu não tenho corretivo de marca nacional. Então nessa maquiagem a gente não vai ter corretivo. Sendo que eu tenho essa olheira gigantesca, eu não sei o que é que eu vou fazer com ela. Eu estou rezando pra tudo certo. Porque assim, eu sempre uso o mesmo corretivo que vocês conhecem, já viram falar muitas vezes. O primeiro produto que eu vou usar é esse Prime aqui, da Kim de Sberenice. Gente, eu tô aqui gravando esse vídeo, né? E rezando pra vocês não pedirem pra escovar esse cabelo. A preguiça de escovar esse cabelo pra ficar em casa. Tá no gibi, vocês não tem noção. Vamos, agora que eu já apliquei o Prime, vamos para a base. Eu escolhi essa aqui, que é a base líquida soft da Dylos. Quando você estiver passando base e você vê que ainda não cobriu tudo, passa mais um pouquinho, vai construindo a base. Tem bases que dão pra construir. Agora você só não pode demorar pra fazer isso, porque depois que seca, você passa outra camada, fica craquelado, entendeu? Ó, eu escolhi esse pó aqui, da Avon, que eu adoro. Um produto que eu amo e que eu uso de fato dessa marca, que é esse aqui, ó. Máscara para cílias e sobrancelhas em color, da Vult. Se você é que nem eu, que não gosta de ajeitar as sobrancelhas na maquiagem, então você vai gostar desse produto. Eu peguei pro contorno Vult também esse pó. Esse pó é maravilhoso da Vult. Eu vou bolar um pouquinho as regras, porque eu não tenho paleta de sombras de marcas nacionais, então eu peguei a Naked, que é a minha preferida, e tem tons neutros, como vocês querem. Porque as outras sombras que eu tenho separadinhas nacionais, são todas coloridas. Agora vamos pra boca, que foi a escolha de vocês, o batom vermelho. Eu peguei esse aqui, da Boticário, que eu amo esse vermelho, sério. O nome dele é... Na verdade, ele não tem nome, ele tem só o número. Cor 33. Vocês pediram cílios postiços. Ai, meu Deus. Gente, eu sou o O pra passar cílios postiços. Eu já vou logo avisando, eu tenho muito tempo que eu não uso cílios postiços. Eu escolhi esse aqui, que eu comprei na 25 de março. O nome da marca é Dudu Strong. Eu já usei um dele, eu tô com outro. Minha cola é a Cola Duo, que é a Cola Internacional. Então vamos botar logo esses cílios que vocês pediram. É, eu tentei botar cola, e não tava indo, entendeu? Eu descobri que tá podre. Não está mais colando nada, cílio nenhum, coisa nenhuma. Ela está tipo uma água, assim, meio nojenta. Porque não tá fazendo efeito dela, entendeu? A gente não vai usar cílio postiço. Mesmo você pedindo aí cílio postiço. Eu sei que você pediu o seu de postiço, mas vai ficar pra próxima. Agora eu vou passar isso aqui, ó. Ele é um lápis sombra. Vamos passar a máscara de cílio, né? Já não tem negócio, fazer o quê? Eu acho que resolvi bastante. Não ficou a máquina muito escura, mas também ficou a coisa meio nudizinho, com brilhozinhos e bababai. Pegar uma boca vermelha, do jeito que vocês queriam. Agora vamos pra cabelo. Vamos descobrir o que vocês querem no meu cabelo, gente. Pelo amor de Deus, por que vocês voltaram pra descer pro cabelo? Escovar. Ai, agora o cabelo escovar, do jeito que vocês gostam. Próxima pergunta que eu fiz pra vocês foi... Vamos de roupa, saia ou short? Vocês escolheram saia. E também perguntei se essa peça de baixo poderia ser lisa ou estompada. E vocês votaram em lisa. Que combine com a parte de cima, que seja uma camisa de manga, que também seja lisa. Então é tipo liso com liso. E sapatos, quem ganhou foi bem apertadinho. Tênis. Então vai ter que ser uma saia lisa, com uma camisa de manga lisa. E um sapato, tem que ser um tênis. Esse é o meu look, a gente vai ter que procurar agora. E vai ter que ter uma terceira peça. Ai meu Deus, será que eu consigo? É o seguinte, eu só tenho uma camisa lisa de manga, que é essa. Todas tem alguma coisa. Então, como eu tinha separado três partes de baixo, eu decidi optar por essa aqui, pela corta. Por quê? Porque não vai aparecer nada de pele, eu preciso que apareça a pele. E também eu vou usar um tênis. Se eu fosse usar um sapato longo, eu usaria essa saia. Que essa saia é uma saia midi. Só que saia midi de tênis fica meio achatada. Então eu prefiro usar uma saia curta com tênis e essa camisa. Aí a terceira peça eu ainda não pensei. Então é isso, eu espero que você tenha gostado. Se você quiser mais vídeos em que você escolhe o que eu vou fazer, deixa aí embaixo nos comentários a sua sugestão. Não esquece de dar o seu like, se inscrever no canal. Um beijo e tchau, tchau. Tchau.